Vamos observar aqui os números da Ambev, referentes a 30 do 6, 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita subiu 6,1% de 18.898.000 para 20.044.000. Resultado bruto cresceu 7,8%, lucro operacional 17,5% a mais e o lucro do período reduziu 4,3% de 2.502.000 para 2.396.000. Margem bruta subiu um pouquinho 0,8 pp de 49,01% para 49,81%. Margem operacional ganhou 1,96 pp e a margem líquida reduziu 1,29 pp de 13,24% para 11,96%. De positivo aí ganho de receita, a parte operacional ok, então apenas olho aqui na redução do lucro, redução da margem aqui. Do 1T24 para o 2T24, a receita recuou 1,1% de 20.276.000 para 20.044.000. Resultado bruto recuou 2,3%, resultado operacional menos 17,1% e o lucro do período menos 35,2% de 3.700.000 para 2.396.000. Margem bruta reduziu 0,58 pp, margem operacional menos 3,88 pp e a margem líquida menos 6,29 pp de 18,25% para 11,96%. Então aqui na base sequencial trimestral, variações negativas, o que obviamente aí não é bom para as ações, né? Vamos ver aqui detalhes da RE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita ganhou 6,1% e os custos aumentaram 4,4%. Como isso fechou um resultado lucro bruto 7,8% maior de 9,262.000 para 9,984.000. Com as despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 2%, fechou o lucro operacional 17,5% maior de 3,445.000 para 4,047.000. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras menores, elas reduziram 42,6%. Fechou o resultado antes do tributo sobre o lucro, 44,7% maior. Tudo certo por aqui, crescimento aí, porém com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui o lucro 5,6% menor de 2,597.000 para 2,451.000. E atribuído aos sócios, menos 4,3% de 2,502.000 para 2,396.000. Então apesar do lucro menor aí, em função aqui de imposto de renda e contribuição social, observando aqui parte operacional e o resultado aqui antes do tributo sobre o lucro, até que foi interessante, hein? Cresceu aqui. Vamos ver alguns indicadores então, para ver se as ações estão com valor interessante aí em relação aos resultados. Lucro por ação, R$0,91 nos últimos 12 meses. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$13,40. E o PEL está em R$14,67. Para a Ambev aí, eu acho um PEL aí um pouquinho elevado em relação à situação econômica atual. Mas a Ambev é uma empresa que tem bons resultados e uma situação financeira aí, alavancagem muito bem confortável, com muito dinheiro no caixa, vamos chegar lá, né? Mas então eu não diria que o PEL está elevado aqui para a Ambev, ok? Desde que ela continue aí com resultados positivos, variações positivas, receita crescendo, lucro crescendo, boa performance operacional, ela pode se manter aqui, mas tem que continuar entregando bons resultados, né? Minha opinião. PSR 2,62, um PSR um pouquinho elevado também, na minha opinião, valor das ações em relação às receitas. Mas novamente aí, né? Ambev, observar aí a situação, indicadores históricos da empresa, e se está crescendo ou não, né? Então, algumas empresas podem trabalhar com indicadores um pouco mais elevados aí, porque elas acabam sendo mais seguras, né? A Ambev tem um patrimônio muito bom aí, a posição de caixa também. Está aí, né? Crescendo aos poucos aí, com todos os percalços da economia, mas ela não desaba, né? Então, mas observar também, né? Ninguém aí é a prova de recessão, né? Então, sempre cuidado, observando sempre os resultados, hein? Então, estamos pagando aqui, ó, R$13,40 por uma ação que vale R$6,05, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 121,7% a mais, PVP aqui múltiplo 2,22. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 15,1%. Ok, retorno aí nos 15%, tudo certo. Vamos ver aqui mais alguns números. Patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24. Variação positiva, excelente. Capital social realizado, bem como o número de ações permanece iguais. Valor de mercado, R$211,153.000. Com dividendos, 5,4% nos últimos 12 meses. E aqui a alavancagem, observamos aqui uma posição de caixa muito boa. Dívida líquida negativa, caixa positivo, R$11,885.000. Tudo certo aqui. Com um ótimo resultado operacional também nos últimos 12 meses, R$19,254.000. E pelo patrimônio líquido aqui também tudo certo, né? Um patrimônio líquido muito bom, R$95,262.000. Com um caixa aí bem forte, R$11,885.000. Ou dívida líquida negativa, menos R$11,885.000. Tudo certo aí, né? Então, com caixa aí ok, resultado operacional bom aqui nos últimos 12 meses. Ela pode realmente trabalhar com indicadores aí. Uma faixa aí um pouco mais elevada, né? Um pouco mais premium, desde que ela continue entregando aí bons resultados, né? Vamos ver aqui o gráfico no comecinho de 2024. Até que a Ambev vai estar bem esse ano aí, né? Com base aí em todas as dificuldades econômicas. China, Europa, Estados Unidos, Brasil aí, juros aumentando novamente. Então, a Ambev vem perdendo aí apenas 2% aí agora em 2024. 2024 aí que tá ok, né? Com base aí nos temores do mercado. Ela começou aqui o ano 2024, primeira semana do ano aqui, ó. Batendo lá alta R$13,75. E tá basicamente lá onde estava, então, né? No começo do ano. Vamos ver aqui mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8% de R$20.531.000 para R$18.898.000. E o lucro passou de R$3.699.000 para R$2.502.000. Observando aí, nós estamos com as ondas de calor, né? Que podem, talvez aí, beneficiar a Ambev também. Aqui no 3T23, a receita subiu 7,5% para R$20.317.000. E o lucro subiu 56,3% para R$3.911.000. Margem aqui, R$13.2 para R$19.3.000. Aqui no 4T23, 22%. Olhe nas margens sempre que vem encolhendo aqui, hein? No 4T23, a receita recuou 1,6% para R$19.989.000. E o lucro subiu para R$4.387.000. No 1T24, a receita subiu 1,4% para R$20.276.000. E o lucro reduziu 15,7% para R$3.700.000. E aqui já observamos 1T24 para 2T24. Olhei na margem. Vamos ver o primeiro semestre fechado aqui. 2T24, comparando com o 2S2023 aqui. Do 2S2023 para 1S2024, a receita ficou bem que estável aqui, hein? Positivo, mas estável, hein? De R$40.306.000 para R$40.320.000. E o lucro reduziu 26,5% de R$8.299.000 para R$6.096.000. Margem aqui é de 20,6% para 15,1%. Do 1S2023 para 1S2024, observando semestres iguais, a receita subiu de R$39.429.000 para R$40.320.000. E o lucro passou de R$6.202.000 para R$6.096.000, redução em R$1.000.000 e a margem aqui de 15,7% para 15,1%. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano fechado de 2023. E 23, observamos que do ano aqui completo, 2023, para os últimos 12 meses ou últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres, a receita subiu 1,1% de R$79.736.000 para R$80.627.000. E o lucro reduziu um pouco aqui, menos 0,7% de R$14.501.000 para R$14.395.000. A imagem aqui é 18,2% para 17,9%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.